Boa noite igreja, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Nesse momento vamos nos colocar sobre os nossos pés, temos visitantes aqui, eu não sei se trouxeram, os nomes já fizeram a saudação, que bom, então vai a minha saudação também individual para vocês, que Deus abençoe e sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Bem, você pode ir abrindo a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 15, e a gente estende até ao de número 17, Louvado seja o nosso Senhor Jesus, por mais um culto, mais um dia em sua presença, os que forem encontrando podem glorificar o Senhor, porque Ele é vivo, está neste lugar, está no controle de todas as coisas, o livro do profeta Daniel, nos fala, de um homem que entendeu que, Deus governa sobre os governos do mundo, e tem o seu propósito para, todos os habitantes, e todas as dispensações dessa terra, até, que o reino de Deus se torne, concreto, diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 15 ao 17, e ao fim dos dez dias, pareceram, os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos, do que todos os jovens, que comiam, porção do majar do rei, versículo de número 16, desta sorte, o despenseiro, tirou a porção do manjar deles, e o vinho, que deviam beber, e lhes dava legumes, versículo 17, última hora, a esses quatro jovens, Deus deu, o conhecimento, a inteligência, em todas as letras, é sabedoria, mas a Daniel, deu entendimento, em toda visão, e sonhos, amém, Bíblia na cadeira, mãos dadas, vamos orar pela palavra, amém, deixa Deus te usar, nesse culto, ora pelo pregador, ora, para que Deus, possa dar uma palavra, para os nossos corações, e saímos daqui, fortalecidos, no seu poder, amém, Senhor, nós te agradecemos, e te louvamos, te bendizemos, tu és grande, tu és poderoso, Pai, está aqui, a tua palavra, que foi lida, e claro, já foi gerida, no decorrer da semana, eu peço graça, para que eu possa, meu Senhor, ser um porta-voz, mais uma vez, do teu reino, da tua, eterna e soberana vontade, Deus, que enquanto eu prego, a tua palavra, aqueles que creem, que ouvem, possam, neste momento, ser abençoados, onde houver, alguém, enfermo, eu, em nome de Jesus, repreendo, espírito de enfermidade, obras de feitiçaria, macumbaria, setas, retaliações, ó Deus, visita para o teu povo, enche-nos do teu espírito, nos faz crescer, na tua vontade, é o que nós te pedimos, enquanto o seu nome, é adorado, e exaltado, aquele que tem glória a Deus, para dar para Deus, dê a ele, aquele que tem louvores, aleluia, e se tem língua estranha, aleluia, dá uma rajada, para saber, que você está cheio, do poder de Deus, aleluia, graças a Deus, vou usar aqui, meu ajudante, aleluia, graças a Deus, irmãos, eu sei que, há uma expectativa aqui, de resposta, diante do que aconteceu hoje, eu subi aqui, e, eu senti, que as pessoas que estão embaixo, estão um pouco também, desejosas, de ouvir alguma, formação da parte de Deus, alguma resposta, que para nós, que amamos a justiça, amamos, um futuro melhor, foi um dia triste, não é? Mas, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que, nem tudo está perdido, não é? Deus, ele sabe trabalhar, e uma coisa que eu vejo, é que, tudo que é construído por Deus, não é construído, da noite para o dia, eu acho que a nação brasileira, não está preparada, para essa vitória ainda, não é? você já viu na Bíblia, como é que Deus trabalha com o seu povo, ele vai dando degrau, por degrau, toda vez que alguém recebe, acima, do que merece, essa pessoa, tropeça, então, a nação brasileira é nova, está crescendo, está tendo uma evolução espiritual, que não se via, na minha geração, por exemplo, e nas gerações passadas, eu falo a respeito de conhecimento, e, hoje foi um dia de vitória sim, por quê? Porque nós estamos vendo uma geração, que se interessa mais, por um futuro melhor, por uma política melhor, então, isso é, ponto positivo para a gente, tivemos alguém, que, pela primeira vez, enfrentou um sistema corrupto, no Brasil, eu falo isso, porque eu sou formado, e não só em teologia, muitas coisas, filosofia, história, eu falo assim, como autodidata, não preciso de um diploma do MEC, que é diploma, até quem tem dinheiro, compra, conhecimento está aqui dentro, para quem busca, e, eu falo isso com propriedade, por quê? Porque, desde que o Brasil, existe, eu falo república, a gente começou com imperialismo, monarquia, você vai estudar lá, Dom Pedro, então, o pessoal não queria mais, esse sistema monárquico, de reis, que foi trago da Europa, para cá, vieram com liberalismo, que, veio a nova república, enfim, deu ao sistema de governo, que nós temos, na nossa constituição, mas, até antes do governo Bolsonaro, só se governavam, para eles mesmos, Getúlio Vargas, ele falou bem o seguinte, aquele que falou, que não saia de forma nenhum, só morto, que ele deu um tiro, no seu próprio coração, ele, ele disse assim, até hoje, eu nunca vi, no Brasil, alguém governar, para o povo brasileiro, sempre foi troca de favores, entre as famílias, você entende, o que eu estou falando, e, nós tivemos aí, claro que vamos ter ainda, ele só foi o primeiro, para inspirar, novas gerações, uma nova política, tivemos o primeiro, que mostrou, que é possível governar, para o desfavorecido, é, é, poder jogar dentro, da constituição, é, e que é possível, avivar uma nação, em querer justiça, porque, a igreja brasileira, ela, achava que avivamento, era pular dentro de igreja, né, a gente achava, que igreja cheia, com gente chorando, era avivamento, e avivamento, nunca foi isso, se você perguntar, bíblicamente, o que é avivamento, é quando uma sociedade, começa a ter, consciência, do quão corrupta, ela é, e o quanto, ela precisa melhorar, então, avivamento, é o que está, começando a brotar, ainda no nosso país, sabe, é, desejo de ver, representantes justos, representantes de ver, uma sociedade, é, dentro dos valores, sabe, é, mostrar que nem todo mundo, gosta de carnaval, nem todo mundo, gosta de inversão de valor, tem uma geração, que quer casar, não quer viver promiscuamente, então, você olha pessoas, não crentes, que estão buscando, um país mais justo, isso é avivamento, quando você, vê a sociedade, é, diminuindo, seus índices, de criminalidade, sabe, é, é, diminuindo, seus índices, de desemprego, então, avivamento, não é aqui dentro, que aqui dentro, os pentecostais, são os mais, perfeitos, para fingir, que são cheios de Deus, é, nosso próprio povo, é o que mais, finge ser o que não é, então, avivamento, não é a aparência, dentro de uma igreja, não é uma forma de vestir, né, não é a sua liturgia, avivamento, é a mudança lá fora, e, se você for olhar, uns tempos para cá, houve-se mudança, a igreja pentecostal, qual eu faço parte, só começou com algum povo pobre, gente rural, faxineira, olha hoje, a igreja, onde ela está, nós temos juízes, nós temos advogados, nós temos professores, nós temos, eu estava em São Paulo, na reunião da convenção, e eu ouvi o testemunho, de uma desembargadora, lá em São Paulo, que contou o testemunho, de quando na OAB, era proibido falar de Deus, e ela e o nosso professor, foram os primeiros ali, começaram a pregar lá dentro, levar panfletos, orar pela OAB, de São Paulo, capital, e ela estava contando o testemunho, que o diretor, que antes era contra, a mensagem de Deus lá dentro, foi o que liberou, a pregação da palavra dentro, da ordem dos advogados, e inclusive, ela deu uma Bíblia especial, para ele de presente, então, eu vejo esses testemunhos, e começo a entender, alguma coisa está acontecendo, né, então, para mim, hoje não é, um dia de tristeza, claro que eu queria, é, outro resultado, você de bem, queria outro resultado, a gente não quer ver, o nosso pai sendo entregue, aí, para a corrupção, né, porque, a igreja tem que quebrar esse tabu, né irmãos, e está quebrando, antigamente, a gente era proibido de falar de política, porque, né, supostos enganadores, diziam que igreja, não podia falar de política, religião, e política, não se misturam, e a gente vê na Bíblia, que, eu estou aqui num livro, que está falando de política, eu tenho um antigo testamento, que falam de reis, cheios do Espírito Santo, que quando eles governavam, Israel prosperava, quando os ímpios governavam, Israel caía, então, a gente vê conselheiros, como Daniel, na corte real, né, que seria hoje, no caso, a câmara dos deputados, aconselhando, o rei mundial da época, que é Nabucodonosor, e, eu fico feliz, em ver os resultados, né, a gente está perdendo por um lado, ver uma igreja mais fria, conformada, com internet, com o que o sistema diz, mas, do outro lado, a gente está vendo gente lá fora, que está guerreando pelos valores da palavra, é gente que está sendo elegido, para dizer que, que Deus é o Senhor dessa nação, então, isso nunca aconteceu, a deputada, a candidata, a deputada distrital, é, Milena Câmara, que vem de uma família, de parlamentares, é o pai dela lá, esqueci o estado lá, foi eleito, não sei quantas vezes, é, é, da Assembleia de Deus, e ela veio falar, que nunca, os cristãos, foram tão bem tratados, dentro da casa, como, agora, entendeu, então, se você olhar, pelo outro lado, você vai ver, que, Deus está no controle, dessa nação, né, Deus está dirigindo, é, tudo, né, e ele é o ser mais poderoso da terra, né, quando eu vi o Twitter, dizer, nem Jesus, nem pede, o que é Jesus, vamos estar dizendo, que nem o senhor, impede ele, né, então, desafio foi direto, né, muita gente não sabe, o que vai acontecer, tá bom, mas, a minha mensagem, é que você tenha um bom ânimo, tá, é a gente que muda o mundo, tá, não são eles, é a gente que muda, se você continuar fazendo o seu papel, como bom cidadão, tendo um caráter diferente, você vai mudar esse mundo, e a política vai ser influenciada pela igreja, é isso que eu prego, obra não é para pastor, é para todo, todo cristão, toda igreja tem que, embaixar, e construir o reino de Deus, na terra, né, então, o senhor está no controle de todas as coisas, e o que eu venho pregar aqui, o que é interessante, é, dentro de um contexto político, né, aqui a Babilônia, agora é a, a capital mundial da época, e, alguns do povo de Deus estão lá, foram levados cativos para esta terra, e, apesar de ser uma terra idólatra, né, uma terra, uma terra de muita adoração a demônios, você vê o propósito de Deus, colocando, os seus homens naquele lugar, né, e, dentre alguns, nós temos aqui, esses, é, três sábios, né, que fizeram a diferença, em pleno reino, na Babilônia, em pleno reino, pagão, eles vão, revolucionar, vamos dizer assim, o mundo da época, o que é interessante, é que você vai ver, eu li aqui, no versículo, 17, né, nós temos quatro jovens, aliás, tá, mas você vai ver no versículo 17, que, Deus dá a eles, conhecimento, diga conhecimento, inteligência, e sabedoria, essas três palavras aqui, é o que a igreja deve buscar, né, o que nós passamos, de dificuldade, é resultado, da falta disso aqui, o brasileiro, sempre foi um povo, acostumado, a não buscar conhecimento, é, a gente acredita, no que, no jornal, né, é, aqueles que estão lá, se eles disserem, que a mentira, é verdade, você acredita, porque eles falaram, se eles disserem, a verdade, é mentira, você vai acreditar, porque eles falaram, a gente foi, criado assim, mas só que Deus, Deus, ele tem um projeto, libertador, diga assim, o projeto de Deus, é libertador, o profeta Oséias, ele vai dizer assim, o meu povo perece, porque ele faltou, conhecimento, então entenda isso aí, o meu povo pereceu, foi destruído, porque ele faltou, conhecimento, você como povo de Deus, você só vai ser destruído, a partir do momento, que você desprezar o conhecimento, então não interessa, ah, mas, ah, e se o PT ganhar, e o PT ganhou, e agora, quem governa, o governo dos homens, é Deus, entendeu, quando Deus, quer castigar uma nação, ele coloca um ímpio, no poder, tá, quando Deus, quer exaltar uma nação, ele tira o ímpio, e coloca o justo, então, quem é que governa, o governo dos homens, Deus, a gente não pode dizer assim, Deus está no controle, quando a gente, não faz o nosso papel, isso aí é hipocrisia, eu não faço nada, para melhorar, não desempenho, meus direitos, como cidadão do céu, cidadão da terra, não vou votar não, vou votar nulo, você não está nem para nada, não busca se informar, aí diz que Deus está no controle, isso é hipocrisia, porque Deus não vai votar, quem vota sou eu e você, mas a partir do momento, que nós fazemos a nossa parte, tá, como eu estou aqui, tranquilo, porque, tudo que eu vejo, que foi bíblico, que eu podia fazer, pelo bem, da igreja, não só da igreja, mas das pessoas, das famílias, diante desse mal, né, que tem vindo, contra o mundo, não é só contra o Brasil, contra o mundo, eu fiz, a bíblia fala, que se você tem que jejuar, jejuei, né, a bíblia fala, que você tem que interceder, intercedir, teve dia, que eu fiquei passando mal, que eu falei, eu vou ter que interromper, o jejum, que eu não estou dando conta, né, a bíblia fala, para você pregar, abrir a boca, tocar trombeta e cião, anunciar a verdade, denunciar o pecado, também fiz, minhas redes sociais, você está vendo lá, né, o que você não viu, foi porque eu fui censurado, então, quando você faz sua parte, você tem que confiar, que Deus, está no controle, do que está acontecendo, esses homens, tinham noção disso, e, eles vão receber, essas três coisas aqui, conhecimento, inteligência, e sabedoria, aí você pergunta, por que isso? por que eu tenho que buscar, conhecimento, inteligência, sabedoria, abra sua bíblia, em provérbios, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, versículo somente, o 3 e o 4, olha só como é que a bíblia é perfeita, esses homens recebem conhecimento, eles recebem inteligência, e recebem sabedoria, olha só o que provérbios 24, versículos 3 e 4, dizem, quem tem caneta, irmão, você anota, para você meditar em casa, guardar isso no coração, para que você possa praticar, vai dizer assim, com sabedoria, olha só, a primeira palavra, que eles receberam, se edificar a casa, com inteligência ela se, firma, ou glória, e pelo conhecimento, se encherão as câmaras, de todas as substâncias preciosas, e, deleitáveis, aqui está, a base da vida de alguém, que quer, prosperar, ser abençoado, enquanto viver nessa terra, o segredo, da sua conquista, da sua vitória, está, em buscar conhecimento, inteligência e sabedoria, porque, olha só, primeiro, com sabedoria, que você vai edificar a sua casa, a casa eu falo, eu posso dizer, a sua vida mesmo, ou até o próprio celular, né, os projetos de vida, para que você viva bem, então, sem sabedoria, nem começa a edificar, que a palavra melhor para se dizer, é construir, você está entendendo, quer construir uma vida, abençoada, é, isso aqui não é só para crente, é para, qualquer ser humano na terra, você quer construir uma vida, abençoada, então, você tem que buscar em primeiro lugar, sabedoria, e a Bíblia diz, que, o temor, aleluia, do Senhor, é o princípio, da sabedoria, então, o primeiro tijolo, para se construir uma vida, abençoada, é temer a Deus, é você não fazer nada, que você sabe, que Deus não se agrada, caráter, sabe, saber que tem alguém, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que é onipresente, está em todos os lugares, ao mesmo tempo, e que é onipotente, tem todo o poder, e que tudo que você pensar em fazer, Ele está vendo, Ele está sondando o teu coração, com a sabedoria, você começa a construir algo, pastor, onde eu encontro sabedoria, neste livro aqui, que você deixa jogado, neste livro, que você troca ele, pelo aparelho celular, sabe, então, com a sabedoria, você constrói, então, esses sábios, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, estão na Babilônia, e estão construindo, uma vida abençoada, por quê? Porque eles têm de Deus, essas três palavras, sabedoria, então, você começa a construir, nós estamos construindo aí, um lote, para a igreja, para o trabalho, para a edificação do reino de Deus, e, você vê lá, a construção, o começo, é a palavra sabedoria, então, na sua vida, se começa a construir, com sabedoria, sem sabedoria, não se constrói, nada, segunda coisa, adianta só construir, tem que edificar, o que é edificar? Completar a obra, a construção, é o esqueleto, a edificação, é da forma, ao projeto, quando você, estava no ventre, da sua mãe, você era só um embrião, sem forma, vai virando um feto, mas ainda está, deformado, depois que você, vem ao mundo, você começa, viver uma etapa, de formação, tanto do, aspecto, soma, que é o corpo físico, como, das emoções, que é a alma, é, temperamento, e enfim, o caráter, aquilo que você é, né, Freud dizia, que o primeiro pilar, do caráter do homem, é formado até, os seis, é, e o segundo pilar, até os doze, e o caráter, da criança, é formado, o que? meio de convívio, 50%, pai, mãe, 50%, meio de convívio, você tem ali, um ser humano formado, em questão de ideal, em questão de, 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 vamos dizer, de propósito de vida, de forma de enxergar as coisas, entendeu? Então, com a segunda palavra, que aqui nos diz sobre, inteligência, você começa a construir sua casa, entendeu? você vai entender, que você vai entender, ou quem chegar lá dentro, vai entender que banheiro é banheiro, que sala é sala, né, que porta é porta, e aí você consegue edificar, mas adianta ter a casa construída, e pronta, bonitinha, não, o que que falta? Provisão, recurso, e aí entra a palavra, conhecimento, e para que serve o conhecimento? para você ter recurso, para se manter, entendeu? É o recurso financeiro, material, é o apoio, aquilo que vai sustentar você, a sua vida, a sua casa, então, esses homens recebem isso, mas, antes de receberem isso, eles fizeram alguma coisa, a gente estava aqui, na campanha do avivamento, na busca dos dons, pelo Espírito Santo, e os dons, que eu achei muito interessante, né irmão, porque que adianta você buscar, os dons do Espírito, se você não conhece, nem o Espírito Santo, nunca passou, nem seis horas, trancado, conversando com ele, vai pedir o dono dele, você acha que ele vai dar isso, para quem? Eu achei linda a inspiração, quando a minha esposa, falou assim, ó Deus me deu a campanha, por esse motivo, tal, 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 e vai ser assim, a busca pela, presença do Espírito Santo, e os, dons, eu fiquei calado, mas dentro de mim, eu fiz bem assim, parabéns, Deus purinho, porque como é que eu vou fazer, uma campanha de buscar dons, se eu não conheço, o dono dos dons, se eu não tenho tempo, que a realidade da igreja, da maioria que está sentada, aqui na minha frente, não é que não tem, não quer, perder tempo com Deus, Deus não é prioridade, para muitos dessa geração, agora quando você, conhece o Espírito Santo, você já viu, você ministra aqui os dons, quantos anos você ministra os dons, nas pessoas, muitos anos, mas, olha a porcentagem, das pessoas que usam, e daquelas que, a semente não vinga, a maioria das pessoas, que você ministra, não usa, não se vê os dons, por quê? Porque não adianta, dar dom, para quem não conhece, o dono do dom, que te dá o manual, para usar o dom, então, achei lindo, isso tem tudo a ver, com o que nós estamos pregando, por quê? porque antes desses homens, receberem dons, porque isso aqui, são dons de Deus, a palavra de Deus, vai dizer, que eles vão fazer, duas coisas, primeiro, se separar, do mundo corrompido, da sua época, e vão, se abster, da alimentação, que é o jejum, esses jovens, hoje, são preguiçosos, pastor, mas esses jovens, são preguiçosos, é porque são glutões, só sabe comer, o tempo todo, entendeu? Se eles fizessem, um jejum, não ia ter jovem, preguiçoso, porque a Bíblia, diz que, dos jovens, é a força, então, é a idade, do vigor, então, quantas almas, eles não ganhariam, quanto, eles não fariam, para o reino de Deus, se, entendessem, que há, uma renúncia, então, para se receber, de Deus, tem um processo, que poucos, querem passar, é renúncia, é compromisso, é abrir mão, entendeu? E, o que é interessante, é que todo mundo, está numa mesa linda, a carne lá, chega a picanhas, sangrando, aquele vinho, não é o cantina da serra, não, é aquele próprio do lagar, sabe? Chegando na mesa, mesa real, mesa da realeza, da nobreza, e diante de todo aquele banquete, os jovens decidirem, nós não vamos comer, essa comida deliciosa, porque, quando, a Bíblia fala, de iguaria, que não é tão pejorativo, iguaria, é comida rara, chique, eu fui para, qual foi o lugar, que a gente foi lá, que tem a praia do espelho, Porto Seguro, a gente foi para Porto Seguro, e a gente foi conhecer, uma ilha, é isso mesmo, a gente foi conhecer, uma ilha, aí chega, a ilha é a coisa mais linda, irmão, ó, tu vai lá, para o meio, do negócio, fica no meio da água, coisa mais linda, aqueles coqueiros, e, o nome dela é Praia do Espelho, porque, quando os portugueses chegaram aqui, dizem que a água era tão limpa, que parecia um espelho, eles viam as caravelas, refletidas na água, coisa chique, aí o guia falou o seguinte, ó, antes de vocês começarem a falar, não reclame, do preço da comida, por quê? Porque aqui é um local, que só se serve iguaria, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai achar uma salsicha, um pão de sal, não, é só frutos do mar, coisa, sabe, chique, aquele camarão, é, limpinho, né, aquele, aquele salmão selvagem, sabe, aquela coisa realmente, top, então, ele falou, vocês vão provar iguarias, a Bíblia está mostrando aqui, que os jovens de Deus, estão numa mesa, com comidas deliciosas, e o que que eles vão fazer? Vão dizer não, para o banquete do mundo, labraçuriá, daracala, sabe, e vão dizer, não, a gente prefere não comer, e os, os funcionários, do rei, vão dizer, mas se vocês não comerem, vocês vão ficar, magrinhos, porque é a tendência, vão ficar feinhos, e quando o rei souber disso, vai mandar matar a gente, e o que que eles vão dizer? A gente faz um desafio, a gente vai ficar sem comer, essa comida boa, proteína, coisa que né, todo mundo quer ficar saudável, tem que ter na sua dieta, vitamina, a gente vai ficar sem isso aí, e a gente, você dá para a gente 10 dias, se passando os 10 dias, a gente tiver, mais feio, mais magro, do que os que comem, na mesa de Nabucodonosor, a gente come dessa comida, sabe o que eles estão dizendo? que a comida de Deus, é melhor e suficiente, para sustentar, qualquer pessoa na terra, você não precisa se vender, você não precisa trocar Deus, pelo que o mundo dá, o que Deus tem para você, é perfeito, abraçure, e eles têm fé, porque eles dizem, faça 10 dias, se os 10 dias se passaram, estavam mais bonitos, mais formosos, a beleza da igreja, não é, o make be, não é a eudora, não é a natura, não é o formol no cabelo, a beleza da igreja, é a espiritualidade, é a santidade, é você declarar, que você é de Deus, e que você não come, aquilo que o mundo oferece, falar de comer, é falar do que você ouve, do que você aceita, é, então, esses jovens, vão renunciar, e vão jejuar, é fácil, não é, dizer não, para o que é bom, é difícil, você vai dizer, que dizer não, para o pecado, é normal, seja qual for a sua tentação, no mundo, como hoje, você que é homem, que é mulher, que tem hormônios, que funcionam como o meu, num mundo, tão erotizado, tão sensual, se você deixar, se levar, não ora mais, não busca mais, é, e fica envolvido, com essa carnalidade, você vai dizer, que é fácil resistir, a tentação, não é, então, a renúncia, é algo difícil, é algo, que às vezes, causa dor, mas, é algo, que dá certeza, que no fim, você vai ser, recompensado, que o diabo, ele tem uma proposta, eu te faço, feliz, é, faça o que você quer, que você acha que é feliz, dos seus desejos, dos seus próprios desejos, hoje, e eu te dou, um inferno eterno amanhã, mas a proposta de Deus, é diferente, renuncie, os seus desejos, hoje, nesse mundo passageiro, e eu tenho, uma eternidade, de glória, e prazer, pra você, amanhã, é questão, de escolha, sabe, eles estão, em meio, a um reino, corrupto, idólatra, e vão, renunciar, vão pagar, o preço, pra depois receber, meu filho, nunca você, vai ser avivado, se você, passa, a sua vida, fazendo as mesmas, coisas lá fora, levando o evangelho, de qualquer maneira, buscando a Deus, no último momento, é a última coisa, que resta, você lembra de Deus, sabe, é, vivendo, do jeito que você quer, e achando, que você está, numa igreja, você é crente, nunca você vai viver, um avivamento, nunca você vai receber, algo de Deus, que vai mudar a sua vida, porque, avivamento, não começa, irmão, com pulo, a pessoa, passa a vida, toda no tiktok, rindo, sorrindo, e conversa com a amiga, e trabalha, e ai, estou cansado, e chega na igreja, e acha, porque pulou, vai ser avivado, avivamento, começa com arrependimento, e renúncia, a alegria, do avivamento, se começa, com choro, meu filho, com dor, com perca, foram, o que esses jovens, fizeram, eles renunciaram, eles perderam, eles se separaram, eles se abstiveram, de amizades, foram vistos, de uma forma, preconceituosa, esses ai, são diferentes, eles não comem na mesa, com a gente não, são os melhores, eles foram, perdendo, para depois, receberem, e é tão lindo, que com os dons de Deus, o que vai acontecer, Nabucodonosor, tem um sonho, e é Deus, é tão lindo, que o texto, vai dizer, que ele fala assim, o sonho, me tem escapado, ele tem um sonho, perturba ele, quando ele acorda, o que acontece, ele não lembra o sonho, quem, quem já passou por isso, você tem um sonho horrível, igual os meus, a maioria dos meus sonhos, parece que são reais, eu sei que não é, eu estou em um lugar, totalmente estranho, mas parece que é real, eu acordo, passando mal, cansado, são realmente, manifestações espirituais, ele tem um sonho, que perturba ele, e quando ele acorda, ele esquece, aí ele chama os sábios, que comiam do banquete do mundo, que o mundo oferece, porque o mundo estava oferecendo picanha, para o pessoal se vender, e o pessoal comeu picanha, chegou lá na mesa do rei, e falou, rei, qual é o sonho, o rei falou, meu filho, o sonho me escapou, se vira, vocês vão ter que falar, o que eu sonhei, e a interpretação, pergunta se teve um, que comia na mesa, que soube, mas a solução, para esse mundo, a igreja sabe, a verdadeira igreja, que ainda ama Jesus, que não se vende, sabe, o segredo, para o futuro, abraçou e candará, e o rei fala, não sabe, e eles contam o sonho, e eu não conto, é o seguinte, se até está a hora, vocês não me contarem, o que eu sonhei, rapaz, agora quero ver os profetas de Baal, dizer que era profeta, todo mundo diz que é profeta, aí o rei falou, vamos ver quem é, e quem não é, se vocês são mesmo, aí sábios, donos das artes, da adivinhação, do ocultismo, vocês vão ter que falar, o que que eu sonhei, e a interpretação, senão todo mundo morre, quando chega no ouvido, de Daniel, sabe, ele pede tempo, e vai orar, e Deus, que deu, conhecimento, inteligência, sabedoria, e entendimento, de sonhos e visões, vai revelar a Daniel, o que o rei sonhou, no seu íntimo, e a interpretação, Daniel é um instrumento, de livramento, irmãos, ninguém vai reconhecer, e não espere isso, mas a igreja, é um instrumento, de livramento, esse país, era para estar pior, eles não reconheceram Jesus, mas Jesus, foi uma oportunidade, de livramento, todos iriam morrer, não morreram, por causa de, Daniel, e Daniel, vai falar, o sonho, que é político, ele viu, todos os reinos, que viriam, inclusive o dele, depois dele, tanto que o rei, era tão egocêntrico, que ele entendeu, que os reis viriam, que a estátua, era a cabeça de ouro, Babilônia, aí o restante da estátua, vinha, Medo Pérsia, depois Grécia, aí ele fez, uma estátua, depois só de ouro, para dizer, que só ele, ia reinar, para todos sempre, e a visão, era todos os reinos, da terra, inclusive esse reino, que está aqui no Brasil hoje, foi visto por Daniel, e você disse, que Bíblia, não fala de política, aí eu falo, vai te catar então, meu filho, só que na visão, do rei, na interpretação de Daniel, Babilônia, não ia reinar, para todos sempre, estou pregando, uma palavra revelada aqui, Daniel estava dizendo, o reino idólatra, vai reinar, vai, mas vai chegar um reino, e esse reino, eu vi ele como, como uma pedra, sem auxílio de mãos, que vinha, e atingia o pé, a base da estátua, e a estátua, se desmoronava, e que reino é esse, é o reino, do nosso Senhor Jesus Cristo, que não precisa de homens, e que será eterno, e não haverá, quem possa tirar, cheio, palavra, Jesus rei, na igreja, Jesus é rei, há uma profecia, para essa nação, há uma profecia, para essa nação, você não, acha estranho, quantos países, já caíram, cederam, tombaram, e até hoje, a gente está aqui lutando, você não acha estranho, Deus não tem algo, com esse povo aqui, tem, Deus está no controle, sabe, o negócio evoluiu, não é mais assim, briga de partido, não, é partido, tem uma visão, essa tem a visão, não, agora é briga, é bem contra o mal, irmão, é Deus contra o diabo, está claro, vocês estão vendo, que Jesus está voltando, e a igreja, tem que se posicionar, por quê? Porque ainda há almas, almas, que Jesus, na sua, soberana, onisciência, decidiu salvar, e para ele salvar, a igreja, tem que estar, aqui, você vê, Deus foi, me falaram, você viu aquele negócio, que fizeram no monte, lá com o PT, com cabeça de bode, satanismo, lá no monte, quem viu esse vídeo? pensou, bispo, você viu? Meu filho, desde criança, eu já sabia disso, que o 13, é um número cabalístico, do satanismo, e a estrela, é a união, do símbolo, do compasso, das dimensões, que atraem, as polaridades satânicas, desde criança, eu sabia disso, por isso, que Deus está dando conhecimento, para você não ficar voando, no que está acontecendo, você está entendendo? a Bíblia fala, porque você não entende, o que está acontecendo, o que o Brasil quer? Eu vou explicar aqui, por que Bolsonaro? Vou explicar por que, porque é o seguinte, o governo mundial, chegou a uma conclusão, que eles tem que ter um líder, para governar todo mundo, e quem é o governo globalista, da atualidade, quem é que tem o poder mesmo? É a esquerda, você acreditou, que a esquerda, governar para a pobre, quem acreditou nisso? Eu acreditei, quem não acreditou, irmão? Que o PT, todo mundo acreditou, por que? Porque a gente não estuda, porque se você estudar, você tem um livro chamado, 1964, o elo perdido, o Brasil dos registros, da Alemanha nazista, os partidos de esquerda, foram formados, pela Europa, socialista, comunista, para fortalecer a aliança, na América do Sul, e quando, aconteceu aquele rebuliço, que o regime militar, achou que acabou, com a guerrilha, eles tomaram, os meios de comunicação, então, tudo que o brasileiro, ouviu nas escolas, na TV, mentira, quem é, o Lula, se não, só um símbolo, de um governo mundial, quem, governa, politicamente falando, com a permissão de Deus, quando a esquerda, está no poder, são uma família só, que manda em todo mundo, e para fortalecer, esse líder mundial, o que eles tem que fazer? Diluir a democracia, que é a liberdade do, povo, por que eu falo, de política na igreja, porque a esquerda, não é política, ela é uma ideologia, uma filosofia, ateísta, então, está no campo da igreja, combater, por exemplo, o que a direita representa? Liberdade religiosa, sim ou não? A ideologia de direita, o que a direita representa? Liberdade econômica, você pode ter seu mercadinho, seu negócio, vender suas coisas, e crescer, sim ou não? Agora, isso dentre muitas coisas, agora, o que a direita representa o que? Que o Estado foi feito para o homem, sim ou não? Para servir, o homem, porque o poder, demana do povo, para o povo, e eles são administradores, mas a esquerda ensinou, que eles davam, davam o que? Ser nós, agora, qual a ideologia da esquerda? O Estado, é Deus, você não pode, servir a Deus, qual é a ideologia da esquerda? Regime é qualitário, todo mundo, na miséria, ninguém pode ganhar xixis, todo mundo na miséria, e o poder econômico, fica para o Estado, você está entendendo? Então, você começa a ver os valores, do lado, o ateísmo, e eu vou além, valores contra a vida, qual é a ideologia da esquerda? Destruir a sociedade, porque se não destrói o povo, não tem líder global, não tem como a esquerda, governar, para o povo, são, antagônicos valores, eles precisam, da decadência do povo, para subir, e se o povo sobe, que é o que nós tentamos, através de Bolsonaro, a liberdade, eles caem, então eles vão, diluindo as democracias, mentindo, causando divisão, botando negro contra branco, rico contra pobre, quer ver a bagaça, libera droga, aborto, deixa o povo se matar, e a gente consegue, agora o que é lindo, o que é lindo, que a Bíblia vai dizer, que esse líder global, só você que não vê isso, que esse líder global, ele é o anti, eu vi esses dias, uma pessoa falando, que o certo cristão de esquerda, irmão, não existe cristão de esquerda, ou você crê nos valores, da vida, de Deus, da sociedade, da família, ou você é satanista, eu falei, só no Brasil, existe isso, e eu estou pregando história, irmão, pregando história, e a Bíblia vai dizer, e Daniel viu, que o anticristo, é um líder, igual, baú, sim ou não? E o nome dele, é anticristo, se você está entendendo, a batalha, que está acontecendo, aqui no mundo, não é no Brasil, é no mundo, qual é a resistência, olha só, Tessalonicense fala, que o anticristo, tem que vir para reinar, mas qual é o elemento, o artigo definido, masculino, o, o elemento que resiste, Espírito Santo, aonde o Espírito Santo está, na igreja, então, você que está dizendo, que o Papa, é o anticristo, você está falando, um monte de besteira, irmão, enquanto a igreja, estiver aqui, o anticristo, não desce, o sistema, está preparado, as peças, estão encaminhando, porque é bíblico, mas o elemento, que resiste, está aqui, qual é a raiva, do governo globalista, que fica impondo, a vontade dele, sobre as nossas, se metendo, na nossa família, se metendo, nas crianças, se metendo, na sexualidade, com a raiva dele, porque a igreja, vem lá e denuncia, eu cresci, ouvindo que pastor, era ladrão, que padre, era pedófilo, eu cresci, com raiva de crente, mas quando eu estava, morrendo nas drogas, nenhuma filosofia, de esquerda, veio me ajudar, quem me ajudou, foi uma igreja, foi um pastor, aí você começa, a entender, o que está acontecendo, então Daniel, vai dizer assim, é importante, que tenhamos conhecimento, sabedoria, inteligência, para fazer o que? Cumprir o nosso papel, como igreja, eles estão no reino idólatra, e estão fazendo a diferença, você já viu a história, da fornalha, eu fiquei triste, porque, em 1960, o Brasil, rejeitou o comunismo, falou, nossa bandeira, jamais será vermelha, quem foi para a cadeia, foi, quem apanhou, apanhou, quem morreu, morreu, agora eu vi, representantes, um dia desses, que estavam lá, metendo a lenha, no supremo, com razão, um sistema corrupto, parcial, que flerta com a esquerda, que vende as nossas riquezas, para o mundo, Ness falava isso, gente, nossos filhos estão no crack, na cadeia, e a Europa, muitos países estão vivendo, uma vida, melhor, do que é nosso, porque os nossos governantes, covardes, estão vendendo o nosso povo, em troca de dinheiro, sabe, aí você vê, gente começou a falar a verdade, aí vem o, a censura do diabo, que quer calar, você viu, gente mudando de ideia, pedindo perdão, a geração passada, não pedia perdão, a geração passada, ia para a cadeia, os cristãos morreram, disseram, para de falar de Jesus, que ele ressuscitou, mas eles diziam, Jesus ressuscitou, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, se arrependa, e morreram por isso, tem gente hoje, que começa, e depois foge, a fornalha foi assim, todo mundo tinha que adorar, a imagem, Nabucodonosor, mas três jovens, disseram o quê? O que aconteceu? A gente vai jogar vocês, na fornalha de fogo, ardente, e aqueceram sete vezes, mas, e mesmo assim, eles não negaram, o nome de Deus, caíram lá dentro, aconteceu alguma coisa com eles? Não, e o que é mais lindo, que o, o rei mais idólatra do mundo, teve que falar, eu nunca vi Deus, igual Deus, de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, mudou-se de rei, na Babilônia, quando tinha problemas, sabe o que eles diziam, ninguém conseguia resolver, aí eles diziam assim, na época do teu pai, havia um homem, cujo nele, habitava o espírito dos deuses, o espírito da sabedoria, e a corte real, manda chamar Daniel, depois de muitos anos, Daniel já de idade, que era um parlamentar, para quem acha, que igreja não tem que estar na política, tem que estar em todos os lugares, porque se o justo, não estiver representando, os setores, o que vai ser da nação? E aí perguntaram assim, Daniel, és tu ainda o mesmo? E essa pergunta, que o Espírito Santo, falou no meu coração, para a igreja, igreja brasileira, és tu ainda a mesma? És tu ainda aquela, que ama, que busca, que tem fervor, que tem a solução, que tem a palavra profética, nos lábios? És tu ainda? a luz dos povos, e o Senhor falou, para mim, eu fecho aqui, estou terminando, que é tempo em que Deus, está dando conhecimento, sabedoria, inteligência, para aqueles que o buscam, é tempo que a ciência, está se multiplicando, e que Deus, quer revelar, as coisas ocultas, para o seu povo, e é tempo, que você deve buscar isso, se separar, e buscar, o que vem do alto, por quê? Porque você tem que estar preparado, porque a batalha, está travada, se você não for alicerçado, você, vai cair, porque nós estamos enfrentando, um governo, anticristo, gente, pode perceber, a gente está vivendo, a descristianização, do mundo, olha só, a inversão de valores, nos próprios desenhos, filmes e séries, eles empurram na gente, que isso é normal, e que a gente fica calado, mas a igreja, não pode se calar, você está entendendo? o seu papel é esse, é ser um guerreiro da luz, eu estava vendo, como eles são terríveis irmão, eles tem toda a informação, todo o poder, esses dias, esses tempos atrás, eu vi uma matéria, contra um famoso, quem já falou, Tiger Woods, o jogador de, golfe é golfe? Tiger Woods, ele, um cara super assim, conhecido lá, o pessoal gosta dele, o que a mídia mundial, começou a fazer? e ninguém percebeu, ele teve um caso, de escândalo, de adultério, e aí começaram, a jogar nas mídias, como pode um homem desse, trair sua esposa, sabe, começou a bombardeio, de denúncias, mas a mesma mídia, que estava denunciando, acabando, colocando toda a sociedade, contra ele, por causa de uma queda, matrimonial, estava ofendendo, quem falava, sobre gay, contra o homossexual, e assim, eles começaram a, mexer com a cabeça, das pessoas, é, eu acuso, quem traiu a mulher, mas eu defendo o homossexual, porque a base da sociedade, é a, família, procura um sociólogo, fala para ele, aonde uma nação, que não respeitou, o casamento hétero, existiu, se autodestruiu, entendeu? então, a igreja, tem que entender, que nós temos uma missão, e que nós temos que executar, essa missão, para depois, não sofrer a consequência, da desobediência, é, você vê, o povo do inferno, tem vergonha não, de falar, faz macumba, põe no vídeo, é, aí, tem satanista, com rede social, ganhando seguidor, o diabo, não tem nem, a chave da casa dele, irmão, ah, mas, a gente usa o número 13, quem criou os números, foi Deus, ah, mas, eu faço isso, tudo que existe, foi Deus que criou, irmão, então, o dono de todas as coisas, é Deus, e a igreja, precisa glorificar, e temer mais a Deus, deixar de ser covarde, confiar, porque Deus fala, que se a igreja, buscar, a unção do conhecimento, largar esta frieza, voltar a ter compromisso, de verdade, de verdade, com o Criador dos céus, e da terra, o Senhor, não vai entregar, a nossa família, na mão do diabo, o Senhor, não vai entregar, a nossa família, na mão das drogas, da prostituição, da miséria, como está acontecendo, em alguns países, se esse povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, e orar, se arrepender, e se converter, dos seus maus caminhos, diz a palavra, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra, e a guerra do bem, contra o mal, é essa, não acabou, porque a igreja, ainda está aqui, você pode dizer isso, maior o que está conosco, pode dizer isso, maior o que está conosco, do que o que está no mundo, é, a raiva da igreja, é essa, porque ela não se rende, eles falam, deita, rola no chão, o fim de morto, todo mundo faz, a igreja não, aleluia, é, você pode ver, libera a boca, todo mundo, da boca, da boca, eles falam, liberar a droga, libera a droga, a igreja, não, porque a igreja, tem força, para decidir, o que quer, sabe, que essa igreja, é dizer, o homem não escolhe, o meu futuro, eu, tomo, as minhas decisões, é isso, é isso, que Jesus está dizendo, com conhecimento, e sabedoria, o diabo, não vai te destruir, é, você imagina, essas leis, sendo aprovadas, quantas mães, chorando com filhos, na droga, se você não teve, isso em casa, dá glória a Deus, porque é horrível, você ver seu filho, viciado, escravo, deprimido, com espírito, do vício, é, como, é, ruim, você matar, alguém, eu falo, do aborto, você está tirando, uma vida, se você fosse abortado, você não estaria aqui, adorando a Deus, então, a igreja, não aceita, esse desrespeito, não é, e é o que nós estamos vivendo, se prepare, eles estão, moldando, uma geração fraca, mas a igreja, não é fraca, eu estava lendo, para fechar aqui, uma pesquisa, feita na ONU, eles fizeram, um teste, de 10 anos, trocando, programas infantis, de ensinamento, para que a criança, cresça, aprenda, e trocaram, por programas, aonde eles, induziam as crianças, a aceitarem, o que eles ensinavam, em 10 anos, eles tiveram, um resultado, surpreendente, uma geração, que sem resistência, nenhuma, aceitava, tudo o que eles diziam, esse partido de esquerda, eles tem uma bíblia, sabia disso? e nos rituais deles, eles usam essa bíblia, isso já aconteceu na Europa, lá na Rússia, eles adoram um cadáver de lênia, até hoje, sabe qual é o nome da bíblia deles? Da estrela vermelha? Bíblia de Satanás, sabe qual é o primeiro versículo? Sabe? E eles seguem isso, destrua a criança de hoje, não haverá homem amanhã, e de lá, tem vários versículos, uma mentira, contada várias vezes, se torna verdade, acusem os outros, daquilo que você é, mas a igreja, tem um conhecimento, da verdade, o discernimento, a igreja, até dormindo, vê o que eles fazem, no oculto, para fechar, hoje, eu tive uma revelação, de arrepiar, e eu termino aqui, eu estava deitado, e eu tive uma visão, de zumbis, aqui no Brasil, zumbis, zumbis, igual aqueles seriados, do Walking Dead, tem algum mais outro? Seriado de zumbi? Tem vários, deve ter, né? Guerra Mundial Z, sabe uma coisa, totalmente aleatório, que eu não estava, nem cogitando, meus pensamentos, eu tive um sonho, com vários zumbis, e eu via gente, que era da igreja, que desviou, que era zumbi, jovens, e eles nos atacavam, e eu lembro, que eu começava a chamar, a minha esposa estava comigo, quando eu ia chamar a minha esposa, pulava do céu, uns seres, pareciam uns gafanhotos gigantes, sabe aqueles seres, que pulavam assim, de uma dimensão gigante, e corriam muito rápido, com umas presas babando, semelhante, a alguns dos espíritos, que serão soltos, que estão aqui, escritos no Apocalipse, não estou dizendo, que são de Apocalipse, mas semelhante, e os demônios, eram uns demônios, muito grandes, e corriam, e pulavam, pulos assim, quilométricos, babando, e os zumbis, vinham para cima da gente, e eu comecei, vou ter que atacar, mas a gente atacava eles, eles não morriam, sabe, e eu falei, que coisa doida é essa, eu comecei a ficar preocupado, e a gente fugia, fugia desses seres, sabe, Deus abriu um leque, antes de eu acordar, e eu vi, e o Espírito Santo falou assim, as leis, as leis, as leis, eu ouvi a voz dizendo, as leis, aí eu, que lei, aí o Espírito Santo, me deu entendimento, e eu entendi, o que aconteceu na Ucrânia, a Ucrânia, não estava sofrendo guerra, agora não, há muito tempo, desde que eles escolheram, largar a visão ateísta, de onde o Estado era Deus, e que quiseram a liberdade econômica, essa praga que mandou o Covid, você acha que o Covid veio da onde gente, por que o Covid veio, é uma guerra contra a fé do Ocidente, que é a única forma de tomar nossa riqueza, é destruindo a fé, os valores, é o que prospera a gente, eles sabem disso, e a Ucrânia, se você não pesquisou, eu pesquisei, cerca de 10 anos atrás, em média, cientistas liberaram uma droga, ou umas drogas lá, com essas leis de esquerda, porque foi aprovada, quando a droga foi aprovada, eles liberaram uma lei, e uma das drogas, pesquisa aí se ainda tiver, se eles já não tiraram, é a Crocodile, já viu? Aquilo é apocalíptico, gente, aquilo é de dar medo, você vê a pessoa, com a metade, o crânio exposto, viva, pessoas batendo a cabeça, em vidros, como eu vi de um ônibus, até quebrar um, um para-brisa, de um ônibus, e continuar vivo, pessoas se comendo, viva, e eu fui pesquisar, e que eu cheguei a conclusão, que as séries de zumbis, já era um aviso, do que o governo mundial, iria fazer com as pessoas, para adiantar o processo, do líder global, e o Espírito Santo, está me falando, você lembra, das drogas, liberadas na Ucrânia, e lembra, o que eles fizeram, com ela agora, é o que eles querem, fazer com vocês, e ele falou assim, fala para o meu povo despertar, está com todo o respeito, que tem gente, que usa a internet, como a Luana e outros, você não nasceu, para fazer os outros sorrir Luana, você não nasceu, para fazer gracinha, para jovem, sem futuro, sem perspectiva de vida, você nasceu, para pregar o Evangelho, com todo o respeito, e juventude, usa a internet, para pregar, o Evangelho, porque o profeta disse, se você não avisar, e o ímpio perecer, o sangue dele, eu cobro de você, porque você conheceu, e não falou, agora se você pregar a verdade, mesmo assim, ele escolheu o erro, o sangue dele, eu não cobro de você, você está livre, do sangue do pecador, porque mesmo, que o homem seja mal, a vontade de Deus, é que o homem se arrepende, e o agente do arrependimento, não é o governo, não é o mundo, o agente do arrependimento, sou eu e você, e depois desse sonho, eu me arrepiei, e eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós, porque se as drogas, forem liberadas aqui, se as drogas, forem liberadas aqui, se prepara, para um caos, de violência e destruição, arquitetado, armado, debaixo dos nossos olhos, mas eu creio, que a gente pode evitar isso, e o Brasil, ainda pode ser a dação, do avivamento, eu acredito, que o Brasil, ainda vai socorrer, as nações, que estão padecendo, na mão desses canais, se a gente, fizer o nosso papel, se coloque de pé, em nome de Jesus, Sua guerra, não é contra a carne e sangue, não meu filho, fica com raiva, fica com raiva, do ébrio, não, fica com raiva, do descondenado, não, sua guerra, não é contra ele, mas os espíritos, que estão dentro, dessas pessoas, os espíritos, que estão nos setores, políticos, privados, midiáticos, você tem autoridade, para mandar eles, correrem de lá, e eu queria, nessa noite, não vou ficar passando, revelação, para você hoje, ele já está muito egoísta, já tem demais, vou convocar você, a fazer uma oração, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa geração futura, quem concorda, em orar, em interceder, pelo nosso povo, essa noite, diga glória a Deus, mas antes, repita assim, sem arrependimento, sem renúncia, não há avivamento, mas, se houver arrependimento, renúncia, e busca, haverá, avivamento, agora coloca a mão, no teu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus, me perdoa, pelos meus pecados, me perdoa, pela frieza, pela amizade, com o mundo, e que hoje, em teu santo nome, eu possa buscar, e receber, diga, sabedoria, para edificar, minha vida na rocha, diga, que eu possa receber, inteligência, diga, para construir, a minha vida, na tua presença, diga, que eu possa receber, conhecimento, para que o Senhor, prospere, a minha vida, enquanto eu estiver, nessa terra, levanta tua mão, para os céus, vamos orar, Senhor Deus, nós apresentamos, este país, nós apresentamos, estas famílias, Pai, nós apresentamos, a situação, meu Pai, que está no mundo, Senhor, que a tua igreja, receba poder, e autoridade, meu Pai, para orar, para profetizar, para ser luz, do munição da terra, meu Pai, e repreender, o mal, meu Deus, que tem vindo, por causa, da desobediência, o pecado, Senhor, levanta uma igreja, compromissada, meu Pai, com o teu nome, com o teu reino, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, ver o diabo, destruindo, as nossas vidas, nossas famílias, mas, nós queremos, ganhar almas, nós queremos, meu Pai, ver pessoas, libertas, restauradas, meu Pai, na tua presença, glorificando, o teu nome, Senhor, tem gente, uma hora dessa, se suicidando, tem gente, uma hora dessa, tentando se matar, tem gente, uma hora dessa, perdido, Pai, sem o que comer, Senhor Deus, nos usa, para mudar, essa situação, é o que eu te peço, em nome de Jesus, o labraçu, e minicando, o labraçai, porque, ainda, labravaçai, em menos de um mês, eu darei, um grande sinal, conta, 15 dias, igreja brasileira, eu darei, um grande sinal, de que, eu estou, nesse país, labraçu, e na vaçai, assim diz o Senhor, coloca a mão, no teu coração, Deus está, te visitando hoje, está queimando, espírito de depressão, espírito de feitiçaria, para destruir, teu casamento, tua saúde, fechar as portas, obra com Zé Pilinto, tranca a rua, Exu Caveira, Deus está colocando, debaixo dos teus pés, e dizendo, eu te dou autoridade, para reinar, para prosperar, para comer o melhor, dessa terra, o meu povo, não vai ser, envergonhado, não interessa, quem está, na presidência, eu sou, rei dos reis, e senhor dos senhores, e se a minha igreja, me honrar, eu vou, exaltar, receba, aleluia, 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 vocês iam cantar, perder a oportunidade, não cantou, eu vou passar para a bispa, abaixo do que, ela vai dar algo de Deus aqui, mas antes de passar para ela, eu só quero falar, gente, ore, porque o diabo, está querendo, dividir a igreja, vamos estar unidos, irmãos, tá, pastor unido, com a igreja, embaixo, a igreja unida, com o pastor, amém, fica ligado, irmão, no mundo espiritual, porque se a gente, estiver unido, tiver paz, no nosso meio, Deus vai nos honrar, amém, guarde os corações, vigie, fique na visão, amém, que Deus é conosco, diga a glória a Deus, aplauda o Senhor, amém, aplauda o Senhor, igreja, já estamos terminando, amém, mas eu também, tive uma palavra revelada aqui, para passar para vocês, rapidinho, para você entender, o que você está passando hoje, também aqui, que o bispo, falou algo aqui, do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, também, passou uma revelação, também, não decidi ler aí agora, agora, mas depois, eu quero que você leia lá, o livro de Joel, amém, um dos profetas menor, da Bíblia, se você conhece, essa história, esse povo, perdeu aliança com Deus, e por perder aliança com Deus, Deus permitiu, as nações, os oprimir, então, igreja, o que está acontecendo, não saiu nada, da direção de Deus, o que está acontecendo, é que a igreja, está distante de Deus, e agora, Deus vai pegar a igreja, você está entendendo, é o que eu sempre prego aqui, eu sempre falo de reis, que Deus permite vir, se você ler o livro de reis, você vai ver, que Deus permitiu os reis, oprimir as nações, porque as nações, estavam distante de Deus, então, irmão, querendo ou não, o Brasil está distante de Deus, irmão, você vê aí, quantas pessoas divididas, entre um homem que falou, Deus acima de todas as coisas, e um homem que bebe, cachaça, e um homem que é macumbeiro, e você vê, que ganhou, um homem, que não serve a Deus, então, você vê, que o Brasil, verdadeiramente, não está servindo a Deus, não é nem, por causa de política, amém, porque, um político, né, defende a igreja, porque se você não sabia, IPMA, quando teve a epidemia, ela ficou aberta, porque o Bolsonaro, não deixou fechar as igrejas,